Olha, esses dias eu venho falando muito de uma excursão que vai acontecer no Réveillon pra uma pessoa alegre, contagiante, que vai divertir vocês. E aí eu resolvi trazê-la aqui no Tudo de Bom pra conversar com a gente, explicar pra vocês como vai ser essa excursão e resolvi trazer num lugar que eu adoro. Primeiro que eu adoro pôr do sol, hoje tá meio nubladinho, né, de laita, mas tá lindo. E numa praça gostosa e na ponta da praia, que agora é a minha paixão, agora a ponta da praia. Não é? Ah, eu tô adorando morar aqui. Então, de laita, eu falo aí que você é animada, que vai ser divertido, mas isso é uma característica sua mesmo e, na verdade, você já tá acostumada a fazer essas excursões, né? Claro, de verdade. Quem agora assistir no ar o Tudo de Bom vai lembrar, ah, de laita, voltou, voltei com força total. Ela foi, porque ela é mãe da Lena. Foram as duas embora pro sul e de laita não aguentou. Eu tô torcendo pra que a Lena também não aguente e volte. Porque, na verdade, vocês são de lá, né? Não, nós somos do Rio Grande do Sul, nós somos de Porto Alegre. É que elas são em Camboriú. Estamos em Patacatadinha, né? Estamos em Camboriú. Agora, vamos falar desse Réveillon, que as pessoas estão me perguntando. E eu sempre falo, porque, assim, tem muitas pessoas que os filhos já estão adolescentes, vão viajar no Réveillon, e ou a pessoa vai ficar sozinha, o casal, ou mesmo a pessoa é viúva, viúvo, ou não tem uma turma e quer passar um Réveillon diferente, essa é a hora, né? Essa excursão que você vai fazer é uma opção bem legal, pra Serras Gaúchas. É, você falou com muita propriedade. Normalmente, o Natal, o filho ou a filha, o gênio, ainda fica. Mas, no Réveillon, cada um toma um rumo. Então, nós vamos juntar esses que não vão pra hoje, esses rumos, e vamos pra Serras Gaúchas. Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias do Sul, Nova Petrópolis, um desfile de gramado de Natal, que vem gente do mundo inteiro, muito famoso. Passeio de Maria Fumaça, um Réveillon inesquecível, queima de fogos, enfim. Lá, você não vai estar sozinho, porque nós vamos estar num grupo família. Nós não somos, assim, uma excursão, que a gente vai lá... Não, nós somos uma família que nos reunimos pra passarmos dias e horas maravilhosos. Ainda tem alguma coisinha, não vou falar que eu tenho muita coisa, não. Mas, em alguns lugares, eu ainda tenho. Eu acho legal passar isso pra vocês, porque chega essa época, às vezes, pra algumas pessoas, fica até triste, né? E aí, é uma opção legal. Agora, o que eu achei muito importante, acho muito importante falar, e acho muito interessante, porque quando a gente faz uma viagem, a gente fica preocupado com quanto que vai gastar, porque o preço da viagem é X, mas aí chega lá, você tem refeição, você tem atração, você tem isso, você tem aquilo, acaba gastando mais do que você previa. Nesse caso, o que eu achei muito legal da Adilaita, é que você... É uma excursão com preço cheio, que você paga em seis vezes, e você já tem 15 refeições já garantidas, inclusive a ceia do Ano Novo, né? É, nós vamos sair no dia 27 de dezembro, e vamos voltar no dia 13. Então, são sete noites e oito dias. Você não se preocupa em almoço, jantar, e uma característica muito importante, porque vocês sabem, daqui a Serras Gaúchas dá mil quilômetros. Vamos cansar? Não. Nós saímos daqui, vamos dormir em Mafra, no dia seguinte nós tocamos pra Serra Gaúcha. Então, ninguém vai ficar preocupado. E ônibus, leite, super confortável, né? Leite o turismo, com ar-condicionado, última geração, com tudo aquilo que você tem direito. Eles me conhecem, eles já sabem. Aí o Adilaita não tem preocupação, deixa comigo que eu resolvo. É verdade. E assim, outra coisa, por que está tão longe o Réveillon? Por que está falando agora? Porque tem que fechar até o final do mês, né? Então, repito, nós não temos muitos lugares. E pra que a gente possa concretizar a viagem, tem que marcar apartamento, tem que comprar os ingressos pro desfile. Isso tudo eu já fiz. Por isso, eu não posso passar num número X de passageiros, porque eu já adquiri os ingressos pro trem, pra tudo. Então, quem quiser ir, tem que dar uma corridinha. Tem que correr, porque assim, agora a gente vai estar falando desse Réveillon, porque precisa ser até o final... Até que dia que tem? Até o final de agosto. Até o final de agosto, tem que decidir. Liga lá na Adilaita, conversa com ela, porque depois a gente tem outras programações, mas não é pra Réveillon. É pra outros destinos e outras coisas que você está aí arrumando, né? Claro, claro, claro. Só pra aqui um parênteses, dia 6 nós vamos pra aquela famosa Expo Flora. Liga lá, que eu acho que tem uns 4 ou 5 lugares ainda. Dia 6 de setembro? É. E aí é bate e volta, vai e volta. É, vai e volta. Expo Flora, a gente sai a... Nossa, e esse ano, não sei se vocês têm acompanhado pela mídia, está maravilhosa. Então, dia 6 de setembro. Mas voltando ao Réveillon. Ah, mas como é que eu vou pagar? Liga pra mim que a gente bate um papo, conversa, vê o que pode fazer, certo? O que eu quero é ver todo mundo feliz. Isso, e você vai conseguir. Então, até o final do mês, tem que decidir ligar na Adilaita. Na verdade, liga agora, né? Porque tem pouquinhas vagas e depois a gente vai falando das outras programações, de outras coisas, de outros passeios que Adilaita arma pra vocês. Obrigada por vir aqui, curtir o pôr do sol comigo, não tá lindo? Estar com vocês e nesse pôr do sol, olhem gente, olha aqui atrás que coisa maravilhosa, né? É um espetáculo todo dia, né? Todo dia. Muito.